É isso aí pessoal, estou aqui em Santos. Hoje é dia 21 de julho de 2024, na Avenida Conselheiro Neves. A Avenida Conselho. 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 Mais uma banda se preparando Bom dia, vocês são de onde? De São Paulo, que bairro? São Miguel Paulista Olha só, parabéns, bem-vindos a Santos aí Parabéns pelo trabalho de vocês Olha só, São Miguel Paulista Zona Leste de São Paulo Vindo pra cá Conhecendo, muitos não conhecem Acabam conhecendo a cidade através da banda Olha aqui, essa aqui é de Araputi, Paraná, hein? Olha só que legal Do Paraná Bom dia, bem-vindos a Santos Olha só que bacana Faz o ensaio A expectativa de crianças, jovens, adultos Então veja bem Paraná Aqui no estado de São Paulo Mais uma banda se preparando Bom dia Essa aqui é de Botucatu Bem-vindas a Santos Olha só, Botucatu, hein? Que bacana Você vê crianças, jovens Que tem, assim, uma atividade Que enriquece tanto, né? A cultura Os valores Olha, tamo indo longe aqui já, né? Chegando pertinho no Canal 3 Mais uma banda ali A gente vai Olha as tubas Enfim É uma Algo que a gente tem que incentivar E Que bom Que em Santos Tem acontecido essas bandas Há sete anos consecutivos E era uma Algo que já existia É Na minha infância Na minha Antes mesmo Era algo muito comum A apresentação de bandas E fanfarras Aqui em Santos E vamos ver essa outra banda aqui Que tá Também aqui, olha Se apresentando Se preparando aqui Na concentração Porque lá É um concurso Claro Todo mundo sai ganhando Com certeza Mas existe um concurso De apresentação Olha aqui Promissão São Paulo A banda Marcial Municipal Da Prefeitura De Promissão Que legal Asco bem coloridos Bom dia Bem-vindas a Santos Olha que bacana Olha só Que bonito Olha só Que legal O conjunto ali também Concentrado aqui Preparado pra foto Olha Por isso que é importante A gente sempre Divulgar E mostrar Olha só que bacana Olha Olha o colorido Que bonito A formação aqui Você vê Muito legal Pessoas que tem aí Tem assim Que olha Tudo é uma questão De organização Investimento Público Privado Particular Algo que é muito importante Aqui Que a gente tem que Olha só A concentração Do regente Preparando A disciplina Os instrumentos Muito legal Né As pessoas aqui Estão aqui Olha Olhando Vendo Essa formação Tirando fotos Algo bastante Importante A gente tem que Pensar Que pra chegar Aqui Não é fácil A pessoa Tem que Tem que ter Um Ensaio Muitos Ensaios Investimento Em roupas Treinamento Seleção E aqui A aula de Santos A vida continua As pessoas Na praia Ali Pessoa andando de bike Em meio As bandas É isso aí Pessoal Algo que Inusitado Né No mundo Hoje De coisas Tão assim Diferentes Modernas Até Ou Eletrônicas Ou algo De consumo Rápido Existe aí Uma tradição Que vai Se mantendo Aí graças A pessoas Abnegadas As pessoas Que se expõem Né Os professores Diretoria de escolas Também Enfim É isso aí Pessoal Vamos voltar Ali pra Pra conselheiro Que é onde A gente começou Que ela é A concentração Olha a tuba Pessoas tirando foto Pessoal Agora 3 2 1 1 2 1 1 4 1 1 2 3 2 2 3 2 3 A gente tem Um Um pedacinho Um gostinho De como será A apresentação Né 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 A hora de Santos Que durante a semana A gente vê Uma grande movimentação De carros Aquela hora de rush Engarrafamentos E tudo mais E felizmente No domingo Destinada a uma atividade cultural Tão rica, né? Tão rica Vamos continuar aqui Eu lembro que Muita gente, criança Na parte de seus 60 anos Tocava nas bandas e fanfarras Que era algo que existia Muito comum aqui em Santos Desfile de bandas e fanfarras E muitas vezes aqui mesmo no Boqueirão E aí com o tempo Isso foi deixado de lado E retomado recentemente E é algo que a gente tem que Incentivar com certeza Vamos voltar ali pro Boqueirão Pra gente dar uma olhada aqui São coisas que Que a gente tem que sempre Valorizar Porque é muito importante E eu desde o começo da retomada Eu vim aqui Já gravar Registrar Em vários momentos E eu fico feliz De poder voltar aqui E ver aí As bandas se preparando aí Mais uma vez Pra apresentação Valeu? Praia do Boqueirão Santos Que é algo Um lugar bem Característico aqui Da nossa cidade de Santos Olha só os ônibus ali parados Como eu falei pra vocês E as pessoas aí Que estão acostumadas Sempre aqui Aliás Esse pedaço aqui Da praia do Boqueirão Também é palco Por exemplo Pra concentração Do triatlo Internacional Muitos atletas Muitos atletas Vêm aí Com a bicicleta Na hora de trocar A modalidade De bicicleta Pra corrida Na parção Acontece aqui Nesse pedaço aqui Enquanto a gente tiver O ônibus Disponicion Vamos reverenciar Estes dólares Parabéns Maramás Obrigado Carlos Augusto Por este momento Olha lá Vamos dar uma olhada Pelo outro ângulo E as pessoas vão Assistindo É isso aí pessoal Mais uma vez Agradecendo você Que participa Lembrando O pontuando A data de hoje 21 de julho De 2024 Aqui na cidade de Santos Num domingo De um sol Bem ameno Bem gostoso Que aí Traz aí Alegria E um dia diferente Para as pessoas Poderem prestigiar As bandas E fanfarras E fanfarras Certamente Muitas crianças Jovem Despertam Nesse momento De ver O desfile Adultos também E pessoas de todas As idades De um dia Fazer parte De uma banda Fanfarras Muita gente Acaba Tendo aí Esse desejo Despertado É isso aí pessoal Vou encerrando aqui Com um pedacinho Na apresentação Mais uma vez Agradecendo a você Grande abraço E até a próxima Agradecendo a você